E a administração pública chegou a um acordo com os servidores. Em nota, a Prefeitura de Cubatão informou que nos próximos dias irá encaminhar à Câmara Municipal projeto de emenda à lei orgânica do município. Dentre as alterações a serem analisadas pelo Legislativo, está o aumento do prazo da licença paternidade para 10 dias e o pagamento de férias em dobro mantido até o final deste ano. De acordo com o texto, tanto a falta médica como as licenças para tratamento de saúde e doenças graves serão consideradas como dia efetivo. Segundo a Prefeitura, as alterações foram discutidas amplamente com sindicatos e representantes de classe.